Com certeza você já ouviu falar dos lápis super soft da Faber-Castell, que são esses daqui que tem a madeira preta, mas será que compensa mesmo comprar eles? Se você quer saber tudo sobre os lápis super soft da Faber-Castell, fica comigo até o final desse vídeo, porque não é bem assim como você ouviu falar. Salve, meu nome é Factum e nesse vídeo vou te passar todas as impressões que eu tive usando o lápis de cor super soft da Faber-Castell 50 cores. Você que já desenha e usa o lápis escolar e está afim de dar um passo a mais na sua carreira artística, comprando um lápis melhor, mas tem receio de comprar um lápis caro e dele ser ruim e não prestar e você perder o seu dinheiro e o seu tempo também, usando eles em desenhos que vão sair ruins? Saiba que eu já passei por isso e foi péssimo mesmo. Estava na maior animação de usar o material novo e na hora de colorir foi só decepção. A ponta quebrava toda hora que ia apontar e as cores não mesclavam. Enfim, foi terrível. Mas aí, como forma de resolver os problemas que eu tive com os outros lápis dessa vez, eu decidi dar uma chance para esse super soft da Faber-Castell. O valor dele não é tão alto e tem bastante gente que usa, então eu decidi pegar esse de 50 cores porque a paleta dele é bastante variada. Como teste, eu comecei a fazer esse desenho que você está vendo aí. E eu usei somente os lápis da Faber-Castell em uma caneta Bic e uma folha de papel canção 120g. E agora eu vou falar o que eu achei dos lápis. Pontos positivos. Começando pelos pontos positivos, ele é bem macio. Porém, ele é mais rígido do que o Megasoft da Atriz. E isso é bom, porque ele dá mais precisão no traço. Por ser macio, dá para preencher bem rápido os espaços. Apesar de que eu ainda não fiz um desenho realista com esses lápis, só esse aqui mesmo. Mas eu acho que deu para perceber que a mesclagem é bem fácil de fazer. Como ele é bem macio mesmo, ele sobrepõe bem as cores, então dá para usar várias camadas tranquilamente. A mina é bem forte, e mesmo apontando, ela não quebra tão fácil. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que esses lápis são lindos, né? E na caixa, tem a tabela de cores no verso, e também tem uma numeração no próprio lápis. O que facilita de saber qual você precisa comprar para repor usando caixas menores. Eu já vi que tem algumas caixas somente com cores nos tons de pele, cores frias e cores quentes, todas separadas. Além daquelas que a gente já é acostumado, as de 12, 24, 50 e 100 cores. A cor do lápis é bem próxima da cor indicada em cima, o que ajuda a montar as paletas de cores antes de começar a desenhar. A caixa dele, por ser de plástico, é bastante resistente e serve de estojo, deixando os lápis bem organizados. Pontos Negativos Mas agora vamos aos pontos negativos. A pigmentação do Super Soft e da Faber-Castell, em comparação ao lápis Eco da linha escolar também da Faber, é bem mais clara. Essa paleta que está na tela mostra um pouco a diferença de algumas cores, para você ter noção, é como se fosse menos saturado. Eu gosto, apesar das cores não serem tão vídigas. E eu acho também que isso não seja nenhum impedimento de aproveitar bem esses lápis. Eu já vi outros vídeos de review, e muitos youtubers também usam e gostam. E falar a real, eu também gostei. É bem fácil de colorir com ele, é bem macio mesmo e preenche bem todos os espaços brancos no papel. E ele não exige que você faça muita força para pintar, o que ajuda bastante em preenchimentos mais extensos como o fundo desse desenho aqui, por exemplo. Caso você queira dar uma olhada nos detalhes, ou até mesmo comprar uma caixa dessa para você, eu vou deixar aqui na descrição o link do mesmo lugar onde eu comprei os meus. Eu gosto de comprar os materiais na Amazon, porque além do preço ser bom, chega muito rápido e vem bem embalado. Eu nunca tive nenhum problema comprando por lá. O link vai estar aqui na descrição caso você queira ver também, tá bom? E qualquer coisa pode me chamar aqui nos comentários, ou no meu Instagram, que é arrobaFactonRealisArte. E é isso. Essa foi toda a experiência que eu tive com esses lápis maravilhosos. E agora fique com o restante da timelapse. Valeu, tamo junto e é nóis! Tchau, tchau! E aí 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 E aí